Pensando em trocar os móveis, o Brick Ibirapuitan oferece para você produtos de qualidade, novos e usados, com um preço que cabe no seu bolso. Vá agora mesmo na nossa loja e compre o produto que você precisa para a sua casa. Brick Ibirapuitan, o lugar certo para você comprar. Em tempos em que se fala tanto em contenção de gastos, comprar produtos usados pode representar uma ótima economia. Em um bairro afastado do centro da cidade, o comércio de móveis de um Brick tornou-se um sucesso. Com produtos novos e usados, o Brick Ibirapuitan tem qualidade e garantia nos produtos. Do móvel da sala de estar até os móveis do seu escritório, o Brick Ibirapuitan tem diversas opções com preços que cabem no seu bolso. Se você procura móveis para sua casa ou para sua empresa com o preço mais em conta, vale a pena conferir o Brick Ibirapuitan na Vila Borges, próxima à Rua General Osório.